Luiz! Boa noite, professor. Boa noite, Luiz. Moble caindo mais de 15% hoje. Até que ponto você acha que o gestor da empresa aguenta se manter na bolsa vendo essa volatilidade? Isso seria motivo para ele fechar capital? Eu acho que ele não consegue fechar capital. Fechar capital não é uma vontade que você tem. Fechar capital você tem que conseguir que todo mundo que está lá dentro topa e vender. Eu não acho que ele conseguiria fechar capital. E também não sei se ele seria a pessoa... Ele perde... Assim que ele tenta fechar capital, ele tem que arrancar aquele caixa de algum lugar. Não acho que eles conseguem se alavancar através de endividamento para comprar o restante da operação. E não acho que vai ter... E se ele quiser colocar um investidor de grande porte para financiar essa compra, ele perde o controle. O investidor entra com dinheiro, ele deixa de ser o sócio majoritário. Não acho que é viável, não. O fato de ter caído mais de 15% hoje é um ponto ali que afeta... Eu vejo mais como abertura de oportunidade do que qualquer outra coisa. Opa, puxei aqui. Eu vejo mais como abertura de oportunidade do que qualquer outra coisa, mas não vejo, nesse momento aí, uma tentativa de fechar capital. Fechar capital precisa ter grana. Para ter grana nesse momento, ele teria que ou alavancar ele, pessoa, não acha que ele consegue grana para comprar uma operação que não está nem no break-even através de um banco. O banco teria que ser maluco para fazer um negócio desse. Ou então, o investidor. O investidor que entrar ali vai tomar o controle da operação. Não acha que ele quer perder o controle da operação. Então, assim, não é... Tem que cuidar com a ideia de que o gestor manda no negócio e faz o que ele bem entende. Não funciona assim. Para fechar capital, você tem que ter bala na agulha para pagar com um prêmio considerável para que todo mundo, ou uma grande maioria, tope sair do negócio. Eu, por exemplo, não saio dali de jeito nenhum. Ele pode oferecer a grana que ele quiser. Eu fico ali e ponto. Vamos junto. Vamos junto. Capital fechado. Eu estou aqui. Se você resolver eventualmente distribuir dividendos, você distribui para mim também. E a gente vê ela no futuro. Deixa a perder de vista ali. Mas não funciona assim. Você não consegue. Fechar capital não é uma decisão própria dele que ele pode tomar sozinho. Então, assim, vamos lá.